Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Manigir, estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2018, primeira aplicação, caderno azul. Agora a gente vai para uma questão bem interessante, né? Essa questão, ela ainda remete um pouco aí ao período da ditadura militar, né? Do governo do Geisel. Ah, mas vai cair questões de ditadura militar. Gente, pode ser que caia sim, né? Então, assim, o Enem é uma caixinha de surpresa. Por isso é interessante a gente saber um pouquinho sobre esse período sim, tá? Vamos lá. Tá bom, gente? Muito importante. Gente, antes de mais nada, né? Obrigada a todos que seguem o canal, né? A todos vocês que estão estudando, bons estudos para vocês aí, né? Não sei que está corrido, está chegando o Enem, mas, gente, bons estudos para vocês aí, tá bom? Gente, bora lá, olha só que interessante essa questão. Então, ela vai ser aí, né? Do cartunista Henrique de Souza Filho, né? Ele, é bem interessante essa carta, ele vai escrever essa carta aí para o presidente atual aí no período, né? Desse governo aí que era o Geisel, né? O Ernesto Geisel. A gente sabe aí que no período dele, ainda assim, ele era militar, né? Tinha, assim, ainda, resquisei da ditadura, assim, né? Mesmo, entre aspas, que esse processo de redemocratização, enfim. A gente sabe que tinha certas instituições estranhas aí nesse período, né? Que é justamente o motivo dele ter feito essa carta. O Henrique é isso, de Souza Filho. Vocês vão entender aí. Olha só. Vamos lá, ele descreve o seguinte. É... São Paulo, né? 10 de janeiro de 1979. Excelentíssimo senhor presidente Ernesto Geisel, considerando as instruções dadas por vossa senhoria de que sejam negados os passaportes aos senhores Francisco Julião, Miguel Arraes, Arraes, né? Desculpa, Miguel Arraes, Leonel Brizola, Luiz Prestes, Paulo Stirling, Gregório Bezerra, Márcio Moreira Alves e Paulo Freire. Considerando que Desde que nasci, me identifico plenamente com a pele, a cor dos cabelos, a cultura, o sorriso, as aspirações, a história e o sangue destes oito senhores. Considerando tudo isso, por imperativo de minha consciência, venho por meio desta devolver o passaporte que, negado a eles, me foi concebido pelos órgãos competentes de seu governo. Aí a pergunta, ela descreve a seguinte, No referido contexto histórico, a manifestação do cartunista Enfio, né, do Enfio, né, do Henrique Filho, né, de Souza Filho, né, expressava-lhe uma crítica ao quê? A, a censura moral das produções culturais, b, limite do processo de distensão política, c, interferência militar de países estrangeiros, d, representação social das agremiações partidárias, ou é impedimento de eleição, de eleição, né, das assembleias estaduais. Pause o vídeo, tentei fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, belezinha? Bom, galerinha, pausaram o vídeo? Vamos lá. Se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram? Sim, gente, vai se tratar aí de um limite do processo de distensão política. O que que acontece? Pra gente entender essa questão, é importante a gente saber, né, ter em mente o período que tava acontecendo, né, o motivo, por que que o, aqui, né, o Enf, o Henrique Filho, o Henrique de Souza Filho, né, o cartunista, ele fez essa carta em forma de protesto, né, ele vai fazer essa carta em forma de protesto, de revolta, né, em relação a esses oito senhores, né, considerando, olha só, é, aqui, né, esses, é, o sangue deste, a história, né, o sangue destes oito senhores. Gente, é importante a gente ter em mente que ele vai fazer essa carta em forma de protesto, né, por qual motivo? Então, tá, gente, se a gente já tem em mente que essa carta que ele vai fazer durante esse período aí, em forma de protesto ao governo do Geisel, né, nesse período, olha só, vamos já descartar as outras, né, pra gente entender melhor. Censura moral das produções culturais. Gente, apesar de, né, no governo, no período da ditadura militar, houve censura? Houve. Mas não é o caso da questão propriamente dita. A gente não vai ter uma censura das produções culturais, não, é que é o contrário. A gente tem uma carta de revolta do Henrique de Souza Filho, né, criticando o governo. Então, aqui a gente não tem uma censura e sim uma carta em forma de protesto, tá certo? Né, aqui a palavra é do Henrique de Souza Filho, né, protestando aí em relação, sim, às atitudes do governo, né, do governo aqui do Geisel, tá certo? Então, a gente vai ter aqui uma carta em forma de protesto. Olha só, porque aqui não são as outras. Interferência militar nos países estrangeiros, mesma coisa. Não é aqui em relação aos militares, né, aqui no caso, ao Geisel, e sim ao governo dele. A revolta do cartunista, a revolta do Enfio, né, do Henrique, tá certo? Então, a gente vai ter aqui uma carta em forma de protesto. A gente não tá descrevendo aqui uma carta dos militares, e sim ao contrário. A carta aqui do Henrique que teve, né, o benefício, né, o passaporte dele concedido, enquanto os outros amigos deles, os outros oito senhores, né, que ele vai fazer esse protesto, não teve. Inclusive, a gente tem o Paulo Freire, né, a gente vai ter aí o Leonel Brizola, vários outros senhores aqui, né, tendo esse prejuízo, né, esse passaporte aqui negado. E a ele, né, o Henrique, que ele vai fazer justamente essa carta em forma de protesto, que foi concedido, ele tá devolvendo aqui o passaporte dele, tá certo? Em forma de protesto, e está escrevendo essa carta, entenderam? Então, aqui no caso, a gente tem uma carta em forma de protesto, aqui no caso, do Henrique, né, não dos militares, pelo contrário, ele tá protestando contra a atitude do governo, entenderam? Então, é, representação social das agremiações partidárias, não é o caso, a gente não tá vendo questões aqui de agremiações partidárias, né, e nem perdimento, muito menos, eleições de assembleia estadual, a gente não vê aqui questão em relação à eleição de assembleia, não, pelo contrário, né, não tem, não é conexo aqui a questão. Gente, o que que é importante, né, a gente vê claramente uma crítica, assim, em uma revolta do Henrique, né, do Henrique de Souza, filho do Enfio, né, é contra o governo aqui do Geisel, né, principalmente, olha só, em relação aos companheiros dele, né, que tiveram aí a questão do passaporte negado, né, o Francisco, o Miguel, aí, o Leonel Brizola, o Luiz, o Paulo, né, o Paulo Freire também. Então, a gente vê vários, vários, é, vários senhores aqui, né, como revolta do Henrique, filho, é, trazendo aí, né, é o prejuízo, enquanto ele teve aí o passaporte dele concedido, então, ele fez um protesto, né, que vai aí, né, em relação a isso, é, considerando tudo isso, né, é, por imperativo da minha consciência, vem por meio dessa devolver o passaporte, que, negado a eles, me foi concedido, ou seja, eu fui negado a eles e concedido somente ao Henrique, né, Então, ele vem fazer aí um protesto em forma de carta. E por que, gente? O que que aconteceu? Exatamente isso. Por que que vai ser o limite do processo de distensão política, né? E por que ele tava fazendo esse protesto? É claro que ele não ia protestar à toa. Ele não ia escrever uma carta à toa, né? Então, assim, por qual motivo? O que que aconteceu nesse governo? É importante, só a nível de conhecimento, a gente entender o que que tava acontecendo, Aí é que tá, o que tava acontecendo no governo do Geisel, né, em relação a isso, o motivo do Henrique fazer essa carta, né? Gente, é importante só a gente saber que sim, né, ele foi presidente aí, sendo o quarto da ditadura militar, né, o Ernesto Geisel. Só um pouquinho sobre o governo dele, né, o que tava acontecendo nesse período, deixa eu colocar aqui pra vocês. Enfim, né, é importante a gente ter em mente que ele vai criticar exatamente a questão de distensão política. Sim, gente, por que? Por que que ele vai criticar, né, em relação ao governo aí do Geisel? É importante a gente saber, democracia, entre aspas, né, redemocratização, vamos colocar aqui entre aspas, por que não? É exatamente isso que ele vai criticar, ó, deixa eu até grifar aqui pra vocês, pra gente entender o motivo da revolta dele, né, da questão aí dessa crítica. Olha só, distensão lenta e gradual, né, o Geisel aí vai assumir o governo prometendo, né, Olha só, a gente, é importante a gente ter em mente que ele vai assumir o governo prometendo aí o retorno à democracia, entretanto, por enquanto, todavia, né, a gente percebe claramente que não existe aqui, ó, o passaporte, né, dos outros senhores, na volta, a gente percebe claramente aqui, ó, que não é um processo democrático, né, ele promete aí, ó, é também denominado distensão, né, projeto de redemocratização, né, incluir aí, é parcial da censura prévia, ou seja, deu até probleminha aqui, gente, ou seja, enfim, é, né, olha só, mecanismo de correção legal, por exemplo, enfim, a gente percebe claramente que, é, os outros oito senhores, tendo aí o passaporte negado, né, a gente percebe que não tem nada de uma atitude democrática, né, nem de redemocratização, inclusive, né, contra aí, é, tinha até políticos, né, se a gente for analisar aqui em relação ao, tem aqui, gente, o Brizola, isso, o Leonel Brizola, né, a gente percebe que ele também teve, teve o passaporte dele negado, então, assim, a gente percebe que sim, não existe redemocratização, nada democrático aqui, né, se a gente for analisar, olha só, é, deixa eu colocar aqui, a gente vai perceber aqui, gente, até despausei aqui pra vocês, o Leonel Brizola, né, opa, tá travando aqui, gente, mas tomara que dê pra pegar direitinho, o Leonel Brizola, ele fazia parte, né, de questões políticas também, né, olha só, se a gente for analisar, e ele teve o passaporte dele negado, né, inclusive, ele foi exilado no período da ditadura militar, olha só, um pouquinho, só pra vocês terem, terem um pouquinho, é, aqui, ó, exílio, ó, um pouquinho da ficha aí deles, né, do que aconteceu, então, a gente percebe claramente, na atitude aqui do, deixa eu colocar aqui a parte do exílio, tomara que salve aí pra vocês, aqui, ó, deputado federal, isso, é, em abril de 1964, né, do golpe de Estado, né, aqui no caso que derrubou o governo do Jango, né, que a gente tem questões sobre isso, o Brizola, ele vai se recolher em Porto Alegre, na esperança de incentivar o exército local a reagir assim, em restaurar o governo deposto, né, ele vai se envolver em planos aí para enfrentar os militares, ou seja, né, e contra aí, né, olha só, ocupar quartéis, prender os generais, o que lhe valeu o ódio duradouro dos comandantes militares da ditadura, enfim, então, assim, ele foi exilado, né, então, a gente percebe que ele também teve o passaporte dele negado, né, uma figura aí política, então, a gente pode perceber claramente, né, a revolta aí do Enfio, né, do Henrique de Souza Filho, deixa eu clicar aqui pra vocês, aqui, ó, a gente pode perceber claramente, né, aqui, ó, o Leonel Brizola, dentre tantos outros aí, né, os amigos dele, né, que ele vem aí, olha só, em relação aos oito senhores, né, considerando tudo isso, vem por meio devolver, enfim, a gente percebe claramente, né, a revolta dele em relação a isso, a crítica dele vai ser em relação a esse limite do processo de distensão política, ou seja, não tem aqui uma redemocratização, a gente percebe claramente, se esses oito senhores, né, que no caso tiveram o passaporte deles negado, a gente ainda percebe um certo autoritarismo, né, em relação a certas atitudes que não condiz com atitudes democráticas, então, ele vai criticar essa forma de governo, por isso, por esse motivo aqui, a revolta, a carta, né, e a devolução do passaporte dele, então, perceberam que interessante, né, o limite, ele vai criticar aí, exatamente o limite do processo de, entre aspas, né, de redemocratização de distensão política, que não havia redemocratização em certas atitudes, né, por isso que é importante a gente entender o que que tava acontecendo nesse governo, nesse período, o motivo dele ter escrito essa carta, né, o motivo, essa carta diz claramente aí uma forma de protesto, né, de revolta e de protesto, em relação à atitude aí de negação do passaporte desses oito senhores, né, dos amigos dele, e ter sido concedido a ele, então, ele fez essa carta em forma de protesto, porque somente ele ter aí sido concedido o passaporte, né, então, por isso que ele vai devolver, olha só, vem por meio devolver o passaporte que, negado a eles, me foi concedido pelos órgãos competentes de seu governo, então, ele tá criticando aí ainda a forma do governo do Geisel, né, em relação a essas atitudes aí que não são democráticas, tá certo? Por esse motivo aqui que vai ser a letra B, vai ser o limite do processo de distensão política em relação a essa crítica aí, né, dele, exatamente, especificamente a essa forma de governo, tá certo? Esse tipo de atitude ainda nessa forma de governo, belezinha? Bom, gente, espero que vocês tenham entendido, né, espero de verdade que vocês tenham entendido o motivo aqui da questão, né, tenham compreendido, é, créditos aí, né, ó, créditos aí aos sites, né, vou deixar o link pra vocês aí também, é, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento, bons estudos pra vocês, né, e vejo vocês aí nos próximos vídeos. e aí Obrigado.